Como a gente falou aqui no Def no Ar, começou ontem o prazo para declarar o Imposto de Renda. Ao longo de toda essa semana, a gente vai trazer as dicas e informações sobre a declaração, como fazer essa declaração, que é um assunto ainda muito cabeludo, né gente? Para muita gente, para mim também, mas pode ser mais simples do que parece. E a Cris Otaviano vai explicar hoje quem é isento, ou seja, quem não precisa prestar contas ao leão, né Cris? Um ótimo dia para você. Fala para a gente então, como é que eu descubro se eu sou isento ou não? Como é que é? Um ótimo dia. A gente quer desatar esses nós desse cabeludo, né Ana Arla? Bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no Def no Ar. Pois é, hoje a gente vai falar a respeito das rendas que não são tributáveis, mas não necessariamente isentam esse contribuinte de ter que declarar a declaração de Imposto de Renda, de ter que prestar contas com a Receita Federal. Ontem a gente contou que começou o prazo para que você baixe o programa e já comece a fazer esse processo de entrega da declaração. Esse processo vai até o último dia do mês de abril e quem perder esse prazo pode ter que pagar uma multa mínima de R$ 165,74. Até sexta-feira a gente quer continuar batendo papo aqui a respeito de alguns dos que são os principais elementos nesse processo de preenchimento da declaração de Imposto de Renda. Você pode mandar as suas dúvidas aqui para a gente no Def no Ar, que a gente pode tentar sanar algumas dessas dúvidas aqui no Ar. Agora antes de continuar nesse assunto a respeito das rendas que não são tributáveis, a gente vai ouvir um pouquinho uma especialista que trabalha com isso, que todo ano está aí cheia de declarações a preencher e a fazer, e ela vai falar um pouquinho a respeito desse tema. Vamos ouvir juntos. Uma dúvida muito comum que surge no momento da declaração é como a pessoa vai declarar os rendimentos isentos, rendimentos não tributáveis ou rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Eu gosto sempre de destacar nessa oportunidade que a isenção é da rubrica e não da pessoa física. E por que é importante ter isso em mente? Porque dependendo do caso concreto, uma determinada fonte de renda vai ser tributada e outra não. Por exemplo, uma pessoa que possui doença grave especificada em lei ou foi aposentada por doença de serviço ou aposentada por invalidez, não incide em postos de renda sobre a rubrica aposentadoria. Mas se essa pessoa passa a oferir outras formas de renda, como ganho de aluguel, por exemplo, essa outra renda é tributada. Então ela deve declarar ali no campo como rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, a rubrica aposentadoria. E no campo em que ela recebe aluguel, ela vai receber, vai declarar ali na fonte pagadora o CPF da pessoa e o valor que ela recebeu. Agora, em relação às rubricas que são isentas, como o caso da isenção sobre aposentadoria que eu falei, ou não tributáveis, como é o caso da atribuição de lucros, a pessoa só estará obrigada a declarar se ela receber acima de 40 mil reais por ano. Oi, Cris. Você está me ouvindo, Cris? Então vamos amarrar e explicar exatamente como é essa questão da isenção no imposto de renda. Vamos explicar direitinho o que a Thais quis dizer para a gente. Nala, olha, significa dizer o seguinte, ontem a gente já te contou que se você recebe algum tipo de renda que é tributável, é exemplo de salário, aluguel, e isso chega ao valor de 29.889 reais, você já está obrigado a declarar o imposto de renda e a pagar imposto em cima daquele ganho financeiro que você teve ao longo do ano. Mas por lei, existem algumas categorias de renda ou de recebimento de dinheiro que você não precisa declarar. As principais são sete categorias. A primeira delas, que a gente pode falar, é aquilo que rendeu na caderneta de poupança. Vamos supor que você colocou aí 100 reais todos os meses na caderneta de poupança, no fim do ano você tem lá mil e poucos reais na sua caderneta de poupanças e isso rendeu 40 reais. Você não tem que pagar imposto em cima desses 40 reais. Além disso, tem a questão do seguro. Você bateu o carro, aconteceu alguma coisa, você recebeu uma indenização do seu seguro. Você não é obrigado a pagar imposto de renda em cima do valor desse seguro. O que acontece? Se a soma desses valores que não são tributáveis somar 40 mil reais, você passa a ser obrigado a declarar. Então vamos supor que eu tenho aluguel e recebo mil reais de aluguel todo mês, no fim do ano eu tenho uma renda aí de mil e tantos reais. E ainda recebeu a indenização de um seguro que eu ganhei mais 38 mil e tantos reais. Na soma disso, deu 40 mil. Então eu tenho que contar para a Receita Federal que eu recebi esse dinheiro. Um outro item que entra nesses sete principais dos itens que são isentos, porém não necessariamente deixam que o atribuinte tenha que acertar as contas, é o lucros e dividendos. Você é sócio aí de uma empresa e essa empresa faz uma distribuição de lucros. Se isso alcançar os 40 mil com as outras rendas, você tem que declarar, não necessariamente pagar o imposto. Entra também indenização trabalhista, você é demitido, recebe aí uma quantia da sua empresa. Existe uma parte dessa indenização que precisa ser declarada a Receita. Entra a FGTS, parcela de aposentadoria para aquelas pessoas que têm acima de 65 anos de idade e quem recebe algum tipo de doação ou herança. Passou dos 40 mil, tem que colocar lá na declaração da Receita Federal e explicar para a Receita de onde vem esse dinheiro, qual a CPF ou CNPJ da empresa que distribuiu esse recurso para você. E aí você entra nessa categoria de isentos, porém não tributáveis. Ou seja, não paga imposto. E é isso realmente que chama essa questão do não tributáveis. A gente vai trazer mais exemplos aqui. A gente quer até sexta-feira ir caminhando por todas as páginas da planilha de imposto de renda. E lembrando que esse ano, viu, Narla, as declarações pré-preenchidas vêm com mais dados. Então você pode entrar lá no ICAC, você precisa do número do recibo das suas duas últimas declarações para pegar a senha para isso. E aí você consegue muitos desses dados que a gente está falando aqui já pré-preenchidos pela própria Receita Federal. E a gente vai detalhar isso com mais calma até sexta-feira.